Graça e Paz, aqui é o pastor Dr. Itamar Fernandes de Moçambique. Eu quero informar você que eu vou estar aí com você, juntamente com a minha equipe, no dia 17 de fevereiro de 2024, participando do primeiro simpósio sobre a importância da Igreja no governo mundial e o sub-tema, governar ou ser governado. Este simpósio vai acontecer na churrascaria Los Pampas, às 19h. E lá você vai participar de um jantar que está sendo oferecido pela Proéves e o seu diretor, Elias Fernandes. A única coisa que você tem que fazer, e muito rápido, é ligar e se inscrever. O telefone é 73-991-1499. Repetindo, 73-991-1499. Escreva-se agora. Graça e Paz, aqui é o pastor Dr. Itamar Fernandes de Moçambique. Eu quero informar você que eu vou estar aí com você, juntamente com a minha equipe, no dia 17 de fevereiro de 2024, participando do primeiro simpósio sobre a importância da Igreja no governo mundial e o sub-tema, governar ou ser governado. Este simpósio vai acontecer na churrascaria Los Pampas, às 19h. E lá você vai participar de um jantar que está sendo oferecido pela Proéves e o seu diretor, Elias Fernandes. A única coisa que você tem que fazer, e muito rápido, é ligar e se inscrever. O telefone é 73-991-1499. Repetindo, 73-991-1499. Escreva-se agora.